Oi, tudo bem? Eu sou a Karine, diretora da marca Maria Canella e vim te mostrar um modelo must have dessa coleção que você não pode perder. O Mocassim Tratorado. O Mocassim é um modelo que veio lá com Elvis Presley nos anos 50, retornou com Michael Jackson nos anos 80 com a meia branca e claro, a Prada lançou em 2022 e foi o queridinho de 10 em cada 10 fashionistas. Dica pra usar esse modelo. Ele é super versátil, confortável, ele é o perfeito pra te acompanhar na correria do dia a dia. Então, pode usar tanto com as saias, os vestidos, a alfaiataria, mas uma dica muito legal pra usar o Mocassim é colocar com calças curas ou em curta calça que ele vai dar o peso ou o look na medida certa. Óbvio que a Maria Canella separou vários modelos. A gente tem cores e disponibilidade de outros modelos no nosso site ou na nossa loja física aqui em Juiz. Clica no link e vem conhecer a coleção que a gente separou pra você. Espero que tenha gostado dessas dicas, ter conhecido um pouco mais sobre esse modelo que é tendência. Espero vocês então no próximo vídeo. Beijo e até!